Música Todos os obedeiros do ministério, cooperadores, atente bem para o chamado que Deus tem lhe dado Para o cumprir, seja, seja atencioso com o seu chamado e trabalhe de acordo com o seu chamado E a todos os demais irmãos, você também tem o chamado Então, pastor mas eu não sei ainda, ore, ore a Deus, pergunte Senhor qual é o meu chamado Eu quero saber, eu fui chamado para que, o que eu tenho que fazer na tua obra, qual é a obra que eu tenho que realizar Pergunte para ele, ele vai revelar dentro do seu coração Ele vai acender um fogo dentro de você Um desejo, uma vontade de fazer algo na obra dele E aquilo que ele acender, aquilo é o seu chamado Não deixe se apagar, não Esteja sempre abanando ele com oração E com alimento da palavra de Deus diária E realiza o chamado que Deus lhe deu Viva o chamado que Deus lhe deu E eu te digo, diante das escrituras Que Deus te dará a recompensa por isso No dia do Senhor Amém? Por enquanto, exercendo o chamado As lutas virão Os combates virão As batalhas virão Inevitavelmente Mas continue Persevere Permaneça Que no final O Senhor te recompensará Eu tenho a convicção de uma coisa Que eu não tenho nenhuma recompensa aqui para receber de Deus agora Nenhuma Se eu trabalho alguma coisa na obra de Deus Se eu faço alguma coisa para a obra do Senhor E se o que eu faço Me garante Recompensa Prêmio Galardão Da parte de Deus Eu tenho consciência de que não é aqui É Na volta de Cristo Pastor Mas na volta de A volta de Cristo Problema hoje dos crentes É que a volta de Cristo para eles Não vale mais nada Mas vou dizer uma coisa para você Meu irmão Eu já falei para Deus Senhor Nem que eu seja o último no reino de Deus Nem que eu seja aquele empregadinho Que lava todo dia o pé dos irmãos Eu quero estar lá Quero estar lá Eu não sabe o quanto é glorioso Estar no reino de Deus Só entrar no reino de Deus Já é um galardão Maior do que tudo E ainda depois de estar lá Ainda ter mais galardões Aí é maravilhoso demais Então Trabalhe Mas não pela comida que perece O que é 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 a que é 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 que